Ô gente, que tal dar uma movida nesse fim de semana? Ir pra serra seria uma boa, hein? Aluga um carro com desconto pelo app e vai. Ó lá, já foram. Amiga blogueira, pode dar uma movida? Não pode. Tem carro com wi-fi pra ela. Posso dar uma movida pelo tempo que eu quiser? Tem carro por assinatura. Fica à vontade. Diárias de 26 horas pra você dar sua movida. Não vai dar tempo. Tá bom, 27. Opa, aí sim. Tá vendo? A vida não é pra ficar parada. A vida é pra ser movida. Pessoal tem paciência para ficar vazio. Après o tempofer, pode formar mais quebra. Temos sé as peças àятся! A CIDADE NO BRASIL